Oi, bom dia! Gente, juro, olha como eu sou irresponsável, velho. São 1h24, 1h24 da tarde e eu não fiz meu almoço. Detalhe, hoje eu quero fazer um almoço incrível e de preferência em 5 minutos, se for possível. Gente, peraí, é um pause aqui pra falar que o AliExpress tá dando 5 milhões de dólares de desconto em vários produtos no site deles. Vai rolar entre o dia 13 e 21 de março, então olha aí no calendário pra ver se você tá vendo a tempo, hein? Se sim, olha aqui na tela os produtos e as datas que vão estar disponíveis e vão entrar em desconto às 21h todos os dias do evento. Coloca pra despertar e os códigos das promoções vão estar aqui na descrição do vídeo. E eu tô muito ansiosa pelo Shiaomimi Band 5, que é uma pulseira inteligente, que ajuda inclusive na hora de você fazer exercícios físicos, sabe? Ele vai entrar em desconto algumas vezes durante esse tempo que eu falei. Sem a promoção ele custa 29 dólares e 90 centavos. E agora com a promoção ele custa 9 dólares e 90 centavos. Gente, olha o código aqui na tela, inclusive com um code limitado a 100 cupons por dia, sério, eu quero muito! E de presente pra vocês que vão fazer a primeira compra lá no AliExpress, eu vou colocar 3 tipos de promo codes diferentes para novos usuários. Tem desconto de 4, 6 e até 8 dólares. Para novos usuários e para qualquer produto do site, cada compra acima de 40 dólares ganha 8 dólares de desconto com esse código aqui na tela. E pra cada compra acima de 20 dólares ganha 6 dólares com esse outro código aqui na tela. E pra cada compra acima de 5 dólares ganha 4 dólares de desconto com esse outro código aqui. E pra quem já é muito fã do AliExpress, já fez compras, tem cupom de 8 dólares pra compras acima de 60 dólares lá no site. Pra facilitar pra vocês, coloquei o código aqui na tela. Esse é muito bom e eu já vou usar, sério. Pra qualquer produto do site, hein? Tudo pra mim. Corre pra ver todas as possibilidades na descrição desse vídeo aqui e acessa o link que eu deixei lá. Bom, gente, o canapé de hoje eu quero comer arroz, feijão, legumes, salada, que já tem pronto na geladeira, que tá ainda bem. Molho pra salada e a carne. Meu Deus do céu, eu vou almoçar... Juro, gente, eu vou almoçar 3 da tarde. Eu tenho certeza. Eu vou levar vocês hoje para esse almoço incrível, o conteúdo de qualidade que eu vou fazer agora. E olha, gente, eu descobri uma coisa no TikTok que é... Quando você é irresponsável, que nem eu, jovem, que só fez feijão duas vezes na vida, o feijão, ele precisa ficar dormindo na água durante a noite toda, né? Por no mínimo 8 horas. Mas quando você não faz isso, o que você faz? Você coloca água quente e deixa aqui por uns 30 minutos, sei lá. Aí eu fiz isso. Não é recomendado. O recomendado, realmente, é ele ficar de molho por 8 horas. Mas fazer o quê? Eu sou uma vaga de um dia responsável, então não tem muito o que fazer. Gente, vou logo fazendo também com o meu feijão. Ele é o mais simples possível. Ele só tem cebola, alho, sal e só. Não tem calabresa, cheiro verde. Não tem nada, tá? Primeiro que na minha casa nem tem esse tempero. Então, assim, vou fazer arroz e traigau nessa panelinha e o feijão na panela elétrica. Aqui é muito, muito... É. Ah, e eu comprei coisas hoje. Eu ia levar vocês de supermercado, mas... A pandemia aqui em São Paulo tá complicada. A gente tá na fase roxa. Tem bastante gente morrendo. Muita gente se infectando. Então, eu não tô saindo de casa. Real, eu parei até de ir na academia aqui do prédio. Então, eu pedi tudo por aplicativo de entrega. Eu tô pedindo tudo por aplicativo de entrega. Aí temos aqui uma caixa. Gente, pera aí. Tá complicado hoje pra mim, entendeu? Eu estou. Tô complicada. Vou ter que guardar essa louça aqui. Ah, é ok. Temos aqui espaço livre. Agora eu vou abrir essa caixa. E eu comprei uma coisa muito interessante, que eu nunca comprei antes. Eu quero testar. Comprei cebola já picada, congelada. Tá vendo? Estou vendo aqui que não tem arroz integral. Vai, um arroz branco. Meio fazer o quê? Aí, ó, galera. Quem me julgar? Quem julgar o meu arroz? Vai ter 7 anos de azar, viu? Vou logo a visão. O meu arroz é um arroz tranquilo. Assim, básico, minimalista. Essa coisa, assim, mais... É a minha vibe, sabe? Põe um azeitezinho. Arroz não tem segredo, né, minha gente? Arroz é a comida mais simples, sem graça, mas boa. Ao mesmo tempo que existe, eu vou colocar a cebola congelada, picada. E aí eu aviso pra vocês se eu gostei. Eu gosto muito da cebola. Um alhozinho pronto, porque soa assim, né? Soa assim. Soa toda prática. Aqui é tudo prático, tudo industrializado. Uma xingarazinha de arroz. Ai. Gente, pra fazer feijão é muito simples. Esse feijão eu aprendi lá no TikTok. E eu fiz. Eu fiz ano passado pela primeira vez esse feijão. Depois disso eu nunca mais fiz, porque eu sou preguiçosa. Mas nem é tão difícil. Vou pegar esse treco, vou escorrer o feijão. Tirar toda a água. Foi muito feijão. Vou ter que congelar o feijão, meus amigos. Pronto. Aí, pega o feijão, põe na panela elétrica. Tudo. Cobre com água. Fecha a panela. Tchá! E programa, véi. Tipo assim, tem uma programação aqui, ó. Cadê? Cadê o feijão? Nove. O feijão é o número nove. Agora é só esperar. Aí depois eu vou botar uns temperinhos, um salzinho. E acabou. Vai ficar em soço? Vai. Mas é isso. Tá tudo sob controle. Aí agora, como que é? Ó, o arroz tá aqui. Deixa eu ver. Vai demorar ainda. O feijão aqui vai demorar um minutinho também. Enquanto isso eu passo fome. Morro aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar o brócolis e a cenoura. E vou colocar para cozinhar, para fazer legumes ao vapor. Gente, eu tô muito chique, né? Sou uma dona de casa. Uma cenourinha. Olha que bonitinha. Ai, gente, olha. É o seguinte. Quando eu acho que eu tô terminando, eu não tô. Porque ainda falta carne. Muito trabalho, véi. Muito trabalho sair de casa. Demais. Enfim, gente. Vou colocar uma coisa aqui. Um amigo meu me disse que quando você cozinha os trecos no vapor, além de cozinhar mais rápido, tipo, ficar pronto mais rápido, ele perde menos nutriente, né? Porque quando você cozinha e tal, alguns nutrientes vão pra pê-pê-pê. Porque aí, eu nunca tinha feito legumes ao vapor. Vou fazer hoje pela primeira vez. Esse vídeo tá sendo um grande aprendizado. Não é... Eu não faço isso todo dia, não, tá? Tô só me esforçando por causa de você, bem. Eu não faço nada. Eu não me esforço. Nem um pouco. É muito raro me esforçar. Pra que se esforçar? Se você pode comer um arrozinho que tá ali na geladeira quase estragando. Uma carninha que eu fiz em cinco minutos. E é isso. Não, gente. Mas eu vou falar a verdade. Quando eu quero cozinhar, sai bom. Quando eu não quero, não sai. E a maioria das vezes eu não quero. Por isso que sai tudo ruim. Agora eu vou pegar a rainha, a odiada das outras panelas. Cuscuizeira. Coloca a água aqui embaixo. Cuscuizeira é ótima pra fazer esse treco de vapor e tal. Põe o treco aqui. Põe a cenourinha. Gente, agora eu vou contar um negócio pra vocês que talvez vocês fiquem um pouco... Mas é o seguinte. Hoje eu vou fazer lombo para comer. E é o seguinte. Eu odeio fritar coisas. Então eu faço no forno. Eu taco tudo aqui, boto no forno. E pronto, sai pronto, cara. E sai bom também. Tipo, eu não gosto de fritar. Porque sai muita fumaça, demora muito. Eu me queimo, geralmente. Então eu faço, tipo, essas carnes às vezes. Eu faço no forno. Nem tá 100% descongelada, mas... Cês acham que eu me importo com isso? Não! Gente, tá vendo por que eu não cozinho? Olha a merda que eu pedi. Eu taquei minha mão dentro do negócio, velho. Agora minha mãe deve estar se contorcendo lá em casa. Aí o que eu vou fazer? Primeiramente, vou pegar um limão. Olha que limão bonito. Corta o limão no... Nossa, que limãozão, Bianca. Tumblr! Aí põe o limão no espremedor de limão que eu comprei ontem. Porque eu não tinha o espremedor de limão. Aí vai, coloca. Porque assim, limão é tudo de bom, velho. Não existe nada melhor que limão na face da terra. Depois lava a mão, hein, pra não se queimar. Aí agora o que eu vou fazer? Sal, páprica picante. Eu amo páprica. Páprica é tudo pra mim. É o único tempero que eu uso muito é páprica. Aí vira, né? Porque só colocou de um ar. Aí eu coloco um tiquinho de orégano. Que eu amo orégano também. Coloco orégano em tudo. Gente, alguém já viu fazer carne assim? Sei lá. Eu boto aqui. Só sou eu que vou comer. Se fossem outras pessoas, aí eu cozinharia igual gente normal. E aí pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Vai pro forno e fica lá. Morre ele no forno. Eu simplesmente esqueci do legume. Eu esqueci dos legumes ao vapor. Eu esqueci. Olha essa desgraça aqui. Provavelmente não vai dar pra ver direito o negócio. Tá tudo que limpa. Desgraça, velho. Capeta. Eu não aguento mais ser assim, velho. Eu vou comer legumes. Estraguei o legume tudo. Às vezes parece que eu faço de propósito, né? Aqui, ó. O negócio todo grudado. Aqui. Tudo queimado. Tudo queimado, velho. Sem condições. Isso aqui deve estar com gosto de morte. A few moments later. Gente, atenção. Eu tô desse jeito porque eu tava gravando vídeo pro TikTok e tal. Porque eu sou uma grande criadora de conteúdo. Eu tenho que criar conteúdo pra todas as redes sociais ao mesmo tempo. Esqueci da carne. O que aconteceu? Gente, não é possível. Eu tinha o papel de fazer quatro coisas. Arroz, feijão, legumes e carne. A carne e o legume queimou. O arroz queimou um pouquinho também. Minha espécie é o feijão. Porque não é possível. Sério mesmo. Olha isso. Quando eu falo que eu não sei cozinhar, eu vou comer. Eu vou comer. Eu não tô nem aí, tá ligado? Mas assim, complicado, velho. Hum. Tá uma merda. Tá uma merda. Mas eu vou comer. Eu com a roupa toda chique. Comer. Não, assim. Tá uma merda. Mas eu vou comer. Eu tô passando mal. Que rolão. Tu colocou no bagulho e esqueceu. Por que que eu... Eu chorei de rir aqui. Melhorei agora um pouco. É muito engraçado. Aliás, imagens tudo queimado. Eu só penso que eu queimar o legume, velho. Como? Não tem. Não tem como, velho. Como? Uma das coisas, tudo bem. Mas queimou tudo. Tudo? Agora eu vou fazer o temperinho do feijão. Que é só com alho. Meu, eu recortei muito alho. Ai, eu faço tudo errado, velho. Eu não aguento mais essa vida, sabe? A cebola industrializada. Aze... Azeite. Vou colocar aqui. Vou só dar uma esquentadinha e já vou tacar lá dentro. Sem paciência, tá ligado? Já deu tudo errado. Que dano errado. Eu já sou 3 da tarde. Eu não comi nada. Porque vai tudo... Sério, gente. Sem condições. Minha vida na cozinha. Abandonei, entendeu? Por isso que eu não faço nada. No dia a dia, eu como só arroz e carne. E salada. E a salada eu compro pronta. Porque é capaz de eu estragar a salada também. Eu compro tudo pronto e tal. E faço por quê? Porque vocês estão vendo. Se eu fizer... Olha essa carne aqui. Gente, o que é isso? Sério? Sério? Que óbvio. Tô dando uma repagadinha aqui no alho e na cebola. Dá uma douraldinha. Douraldinha. Pronto. Aí daqui a gente ataca. Aqui dentro. Põe o salzinho. Dá uma misturada, né? Aí tem que esperar engrossar o molho. Vocês viram, né? Que eu tô desanimada, gente. Tô desanimada. Sem esperança na humanidade. Mas dá uma misturada e deixa ele aqui, velho. Deixa ele no tempo dele. Olha, sério. Tá crocante. Complicado essa vida. Ok, gente. Eu não mostrei o arroz. Mas, realmente, põe a foto aí do arroz. Eu quero saber como é possível a pessoa fazer um almoço e errar 95% das coisas que tem que cozinhar. A única coisa que deu certo foi o feijão. Que eu vou ver agora se deu certo. Porque, assim, ele nem tá bonito. Vamos ver agora se... Sei lá. Ele tá muito sem sal, velho. Ele tá sem gosto nenhum. Mas, por mim, tudo bem. Poderia ter só um pouquinho mais sal. Eu tenho problema na mandíbula e eu não posso comer coisa dura. Então, geralmente, eu como carne moída, frango desfiado. Mas eu cago também porque não dá pra viver só de carne moída. Se minha dentista ver eu comendo essa carne aqui, ela simplesmente vai vir aqui na minha casa e vai bater. Vai dando a minha cara. Não é possível. Eu tô muito irritada. O arroz dá pra salvar. Eu não vou jogar fora. Vou tirar a parte queimada de baixo. Eu vou salvar o resto. A carne vou comer também. Mas tá uma merda. E o legume já foi pro lixo. Infelizmente, não tem como. Aquilo ali ninguém pode comer na face da terra. Se comer morre. É o terceiro ano de eu morando sozinha em São Paulo. Tendo que fazer minhas coisas. E eu ainda não aprendi a cozinhar. Eu realmente não nasci pra isso. Tem gente que não nasce pra certas coisas. Eu não nasci pra fazer comida. Entendeu? Não nasci. E se eu fizer uma comida, tem que ser uma de cada vez. Tenho que parar. Fazer o feijão. Parar. Fazer o arroz. Se eu evitar de fazer tudo, eu me peguei minha feia. Aí, lógico. Muito obrigado pra você que me acompanhou nessa desgraça desse almoço. Muita miséria. E espero que nos próximos eu esteja cada vez melhor. O que vai ser impossível. Não vai acontecer. É isso, gente. Beijo. Me sigam em todas as redes sociais. Eu tô bem ativa lá no TikTok. Lá no Instagram também. Então, gostaria que você me seguisse por lá também. No Twitter. Tá tudo aqui na descrição. Beijo. Amo vocês. Tchau.